Poxa, é o Wasabi, ele atorga ali, mano. É o time 7 e é o Wasabi, do nada. E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e o vídeo de hoje é o react da engine número 20 de Boruto. Pessoal, o bagulho tá doido, velho. Chegamos na engine número 20 de Boruto. São 20 engines. O bagulho tá muito insano, velho. Quanto tempo ele já não tá acompanhando o Boruto? Vamos torcer pra que a engine seja boa, porque as últimas engines todas foram muito foda. Eu gosto muito das últimas engines de Boruto. Na real, todas as engines de Boruto são bem legais, mano. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo pra dar aquela força. Seu like ajuda demais. E também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Se tem react de Boruto, Shingeki, sempre que fala aqui, mano, altos anime brabo. Se inscreve aí. E pra você que ama desenhar, mas diz que não tem talento, sempre que vê o papel, acaba não tendo orgulho do que fez. Eu te prometo que o que eu vou te mostrar agora vai mudar isso pra sempre. Os grandes desenhistas de animes, até mesmo de outros estilos, aprenderam a desenhar seguindo métodos. Foram seguindo passos e padrões que fizeram eles se tornarem quem eles são hoje em dia. E não é talento, né? Nada disso. E são esses passos e métodos que você vai ter no método fanart 3.0. Que é o método que ajudou mais de 100 mil pessoas a aprender a desenhar, independente da idade. Ela foi lá e conseguiu realizar o sonho dela. E pô, 100 mil pessoas não é 100 mil pessoas que têm talento, sabe? É só seguir os métodos. Se você seguir em casa, você também vai conseguir aprender a desenhar. Imagina ter a habilidade de desenhar em poucas semanas, totalmente diferente das escolas padrão, que você fica anos estudando. E conseguir criar cenas mais marcantes dos animes que você curte, ou até mesmo fazer o seu próprio personagem. O método fanart tem mais de 35 aulas com muito conteúdo legal, esboço, anatomia de rosto e corpo, cabelo, mão, que é o maior pesadelo dos desenhistas. E agora uma coisa que vai te deixar ainda mais confiante, é que se você estiver vendo as aulas em até 7 dias e não curtir o conteúdo, você pode pedir seu dinheiro de volta e 100% vai ser reembolsado. Isso mostra que o conteúdo realmente é muito bom. E pra aproveitar, deixa um super descontão no primeiro link da descrição. Vai lá correndo, aproveita, não esquece, não deixa passar essa oportunidade. Bora pra Ending, moleque! Nossa, a arte tá linda, véi! Tá bem diferenciada. Eu gosto que a Ending pode ser bem mais artística do que a Up, né? Ali tem mais liberdade, visualmente. Poxa, é o Wasabi, ele atorga ali, mano. É o Team 7 e é o Wasabi, do nada. Ó! Nossa, a arte linda, véi. Curti demais. Ó, o Noezinho. Gostei da música também. Legal que tem a geral sem bandana, né? Ó o gatinho do Mitsuki! Ah, melhor Ending, não tem como. Ó! Ó! O instrumental! O bagulho tá groovy, fi! Dançante. Nossa, tá me lembrando outra Ending. Um pouco aquela cena ali. Agora eu esqueci qual. Nossa, visualmente a Ending tá muito boa, véi. E a música também é legal. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da Ending. Eu achei bem legal. A arte tava linda ali. E a música também é bem da hora. Eu acho que não é a melhor música de Ending que tem. Mas ela tem potencial pra crescer cada vez mais na minha cabeça. Porque sempre em Ending, em abertura, a música vai crescendo com o tempo, sabe? Aproveita pra deixar o like aí no vídeo que vai dar mó força. E também se inscrever no canal pra não perder os próximos directs. Belezinha? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Falou!